O presidente Michel Temer afirmou que o governo está atento à questão do preço dos combustíveis. Desde domingo, representantes dos Ministérios da Fazenda, de Minas e Energia e da Casa Civil e o próprio presidente têm discutido alternativas com diferentes setores para encontrar uma solução para o aumento do preço do diesel, que está afetando os caminhoneiros. Desde domingo, nós estamos trabalhando nesse tema para dar tranquilidade não só ao brasileiro que não quer ver paralisado o abastecimento, mas também tentando encontrar uma solução que facilite a vida, especialmente, dos caminhoneiros. Eu até estou solicitando e pedi que nesta reunião se solicitasse uma espécie de trégua para que em dois, três dias no máximo, nós possamos encontrar uma solução satisfatória para os caminhoneiros e para o povo brasileiro. Sobre as negociações, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, reafirmou junto aos representantes da categoria a decisão já anunciada pelo ministro da Fazenda, Eduardo Guardi, de eliminação da contribuição de intervenção no domínio econômico, a CID, do preço do diesel. Para compensar a perda de arrecadação causada pela eliminação desse imposto, o governo propôs que o Congresso aprove a reoneração da folha de pagamentos. Atualmente, algumas categorias de empresas não pagam o imposto para a Previdência Social, que corresponde a 20% da folha salarial dos funcionários. Essas empresas pagam um percentual menor de tributos. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, explicou por que a compensação é necessária. Nós temos que, ao suprimir essa receita, temos que indicar uma fonte de compensação. A fonte de compensação que foi negociada entre o ministro da Fazenda e o presidente da Câmara e o presidente do Senado era a reoneração. Então, essa foi uma negociação que foi feita, foi uma negociação. Não foi uma imposição, não é condição. A condição é legal. A lei de responsabilidade fiscal é que diz, se você for suprimir essa receita, tem que indicar como é que vai compensar. Na proposta do governo, as empresas de transporte vão continuar livres do pagamento dessa taxa de 20% do imposto para a Previdência, ainda por um período. Quem explicou foi o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Carlos Maron. Ficou claro que os setores de transporte não serão reonerados. Então, não é que os setores estão preservados na negociação que se faz com o Congresso Nacional. Então, tem que ficar bem claro para aqueles que estão nas estradas, aqueles que estão preocupados com essa questão, que a reoneração vai atingir alguns setores, mas não atinge, nesse momento, o setor de transporte.